O Homem Vem Aí O Homem Vem Aí E o couro vai comer Já tô imaginando o que vai acontecer O Homem Vem Aí E o couro vai comer Já tô imaginando o que vai acontecer O outro lado tá desesperado Tudo agoniado, vou morrer do coração E na pesquisa o homem disparou E o povo aprovou e vai ganhar na eleição O Homem Vem Aí E o Homem Vem Aí E o homem vem aí